Música Queria falar daqueles senhores Mas bati um cor e falei das rosas Das plantas quando tão velhas tem que ser podadas Preparar um grande amanguito E troqueiros por uma em rosa Eu quero falar Mas eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar Mas eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Fala No momento da decisão Receitaram-me maratona em todas as zonas Eu foguei-me em grades de cuca As dias depois Cris abraçou-me tipo a tuca O Bangambote, xé Tá saque de la xoto Gente é boa, não se vê no rosto Pra perceber um simples gesto Eu quero falar, xé Mas eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Desconhece os infernos Xemano Entra no gueto Para sobre o que vê tem que ter jeito Ao contrário de mansões Scaledes e estreloleta Aqui não há espaço pra bolha e leite Pica nesse oparcienda Que te batem, te metem com incente Quem entra no terraço fica contente Pela estratégia inteligente Duma alienação cultural E duma sociedade sem moral E sem ética Vivemos em casa sem estética Eu quero falar Fala Eu quero falar Fala Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar Daquilo que eu falei Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu queria falar daqueles senhores Mas bate um coro e falei das rosas Das plantas quando tão velhas tem que ser podadas Preparei um grande amanguito E troquei-lhes por umas rosas Algumas prosas No momento da decisão Receitaram-me em maratona Em todas as zonas Foguei-me em grades de cuca Dias depois Crisei abraçou-me tipo a duca Bangambote xê Ta saque de laxota Gente boa não se vê no rosto Pra perceber um simples gesto Eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar Legenda por Sônia Ruberti